O Nile bateu a Ave Maria, o galo cantou o dia, vamos salvar a Ave Maria. Oh, cadê vira mundo o tempo? Oh, cadê vira mundo o tempo? Cadê a terreira o tempo? O que é o sabonho em tema? Tá na guerreira firma O que é o sabonho em tema? Guiado no mar do corredor Cadê meu mano, o catador? Cadê que a boca é ventaria? O que é o sabonho em nosso dia? Oh, cadê vira a mão no tema? Oh, cadê vira a mão no tema? Tá na guerreira firma O que é o sabonho em tema? Tá na guerreira firma O que é o sabonho em tema? Galinha de preta na infundiada Gato de cedo de madrugada Tem que entender Para a pamarela Você me tem numa panela Oh, cadê vira a mão no tema? Oh, cadê vira a mão no tema? Tá na guerreira firma O que é o sabonho em tema? Tá na guerreira firma O que é o sabonho em tema? Mamãe, já vou virar Papai é já de novo Papai é bom de lá Papai é já de novo Se escuta o jararaca Eu já mudei de pensar Por mim é só na fata Eu tenho que ficar de lá O seu café, ó malvado É uma torra de chicote Com a louça na balhada Só assim serei mais forte Papai é bom de lá Papai é já de novo Papai é bom de lá Papai é já de novo Tô pra casa no jantar E dou de aquilo na feia Quando tu for deitar Me amarrar e te morrer Um vagão dentro de mim Pra quando me levantar Vão beijo fazendo assim Vindo com ele de acordar Bambai é bom de lá Bambai é bom de lá Bambai é já de novo Bambai é bom de lá Bambai é já de novo Seu corpo será pelado Nunca mais fica comigo Tu seguirá com cuidado Com o mesmo caminho que eu digo Sou lugar que tô morando Já tô muito, muito intensiva Por mim, quando as lutas É tão super intensiva Bambai é bom de lá Bambai é já de novo Bambai é bom de lá Bambai é já de novo E garanto, caninana Não vem mais me incomodar Fazendo a segunda semana Sem menos de endereitar Bambai é bom de lá